Então, vamos esperar. Com grilo. Pode ser com grilo? Pode. Então é isso, pessoal. Hoje a gente vai trabalhar a diferenciação pela defesa civil aqui nos Ampos e Comportar Estúdios do Terra Negra. Você está escutando ao fundo o galo cantar, escutou inicialmente o grilo. Nós estamos no meio do cerrado da Mata Atlântica aqui, embrenhados na Mata Atlântica para trazer conteúdo para vocês. E agora, em janeiro, choveu bastante nas grandes cidades aqui do sudeste, mais especificamente Belo Horizonte, na terça-feira do dia 28 de janeiro, chegou a chover 175 milímetros em três horas e isso é monstruoso, é basicamente chover em três horas, metade do que chove na Amazônia em um mês bem chuvoso. É algo assustadoramente forte e por isso a gente vem repercutir a chegada de Noé aqui na cidade de Belo Horizonte e também nas grandes cidades do sudeste recentemente. Primeiro, a gente precisa entender o que é enchente e o que é inundação. São dois fenômenos diferentes. Para isso, a gente tem que compreender o conceito de leito do rio. Pois é, você vira para mim e fala, Vitinho, leito do rio eu sei, é onde a água do rio corre. Então, massa. Vamos entender mais profundamente isso, verticalizar nesse conceito. Existem leitos e leitos dos rios. Existe um leito muito importante chamado leito menor. Em relação à geomorfologia, se considera o leito menor como aquele local em que a água corre praticamente o ano inteiro. Sabe aquela linha de tal WEG clássica que você estuda desde o ensino fundamental? A linha que une os pontos de menor altitude do relevo e que tende, caso os rios sejam perenes, a ter água correndo o ano inteirinho. Porém, nós temos um leito expandido, chamado também como leito maior. E aí a gente tem que entender a diferença. O leito menor é o leito vazante. O leito maior é aquela região que pode sofrer alagamento periódico. Na linguagem popular, a toponímia seria a várzea, ou então também como a planície de inundação. Para a gente entender, portanto, a diferença de enchente e inundação, fica muito simples. De acordo com a Defesa Civil, a gente teria a enchente como o momento em que o leito menor do rio é totalmente preenchido por água. A partir do momento que o leito menor do rio já não pode ser preenchido por água, a gente tem isso aqui, olha. A Minalba está patrocinando agora o Terra Negra e agora vamos para o experimento. É o seguinte, eu tenho a canequinha do Terra Negra aqui, vou encher a caneca do Terra Negra com água. E nesse momento agora, eu tenho uma enchente. Por enquanto, eu tenho apenas a água ocupando o leito menor do rio. Porém, com a continuidade da chuva, eu posso fazer com que a água transborde o leito menor desse rio e, consequentemente, eu estou inundando a planície de inundação. Ficou claro para vocês? A inundação ocorre quando você tem uma sobrecarga de água no rio e, evidentemente, as planícies naturais, planícies naturais de inundação ou as várzeas são preenchidas com água. Mas, ô Vitinho, você falou que ia explicar a diferença de alagamento também. Isso pode gerar alagamentos nas cidades, uma vez que o planejamento urbano não foi feito de forma adequada. Algumas regiões são impermeabilizadas, promovendo o acúmulo excessivo de água, seja pela inundação do rio, seja pela água da chuva. Nós temos pontos de alagamentos, áreas de alagamentos nas grandes cidades brasileiras. Essa, basicamente, é a diferença. Mas agora eu vou mostrar para você, lá no quadro, como é a diferenciação entre enchentes, alagamentos e, principalmente, quais são as causas desses processos urbanos. Pessoal, é o seguinte, uma das causas mais fundamentais e mais recorrentes dentro das reportagens, dos jornais, até mesmo da sua sala de aula, é a impermeabilização do tecido urbano. O asfaltamento, o excesso de concreto nas cidades acaba gerando uma dificuldade de absorção da água pelo solo, evidente. Mas também nunca se esqueça, a horizontalização das cidades faz com que toda essa bacia de drenagem ou essa bacia hidrográfica fique também mais permeável, cada vez mais permeável. Recentemente está na moda falar sobre a urbanização das encostas, mas o padrão de urbanização adotado aqui no Brasil é um padrão baseado em uma mancha urbana impermeável. Isso é um fato oposto. Um outro problema é associarmos também os resíduos sólidos urbanos, RSUs, às inundações como a causa fundamental. Tome bastante cuidado em relação a isso. Os resíduos sólidos urbanos, nos bueiros, nas bocas de lobo, entupindo as galerias pluviais, são também uma das causas que promovem as inundações urbanas, mas não necessariamente a única causa. Tomem cuidado em relação a essa associação de forma direta e muito simplista. E, por fim, a canalização dos rios. Porque, por enquanto, a gente trabalhou com aspectos que são aspectos trabalhados no cotidiano, trabalhados nas notícias de jornais. Mas, quando a gente pensa em canalização e alteração das várzeas, a situação muda. A canalização dos rios é uma alteração muito significativa do curso do rio. Inclusive, a gente tem um vídeo no Blablalogia, que trabalha bastante com esse tópico, que é o vídeo Rios Encaixotados. Não deixe de buscar o canal Blablalogia, e, evidentemente, também não deixe de se inscrever em um dos mais espetaculares canais do YouTube brasileiro. Além disso, vamos voltar aqui para o quadro. Se eu falo de canalização, automaticamente eu posso associar alteração nas várzeas. Por quê? Quando eu canalizo um curso d'água, em determinados momentos eu posso retificar o canal, retilinizar esse canal. Além disso, além dessa alteração substancial do leito do rio, eu também vou adotar essa prática em um sentido carrocentrista. Várias dessas obras não são obras necessariamente, vamos dizer assim, como é que chama esse? Higienistas. Higienistas, isso. Várias dessas obras não são necessariamente higienistas, como são propostas pelas prefeituras, mas sim obras baseadas no aspecto viário. E quando eu canalizo o rio, coloco algumas vias marginais ao lado, como Marginal Pinheiros, Marginal Tietê, a cidade de São Paulo é clássica para isso, ela foi desenvolvida entre os rios Tamanduateí, Pinheiros, Tietê, e, consequentemente, nós temos uma alteração muito significativa das várzeas. Lembra que eu comentei com você sobre a planície de inundação? Pois é, aquelas planícies de inundação agora foram impermeabilizadas. Num passado longínquo das grandes cidades brasileiras, nós tínhamos os clássicos campos de futebol de várzea. Um campo de futebol de várzea estava justamente nessa região, pois era uma planície de inundação. E, consequentemente, você tinha um terreno mais aplanado, ótimo para a colocação, por exemplo, de um campinho de futebol. Porém, o futebol de várzea foi abandonado nas grandes cidades em detrimento das vias marginais. Quando eu coloco para você que canalização é uma obra majoritariamente carrocentrista e majoritariamente voltada ao tráfego das grandes cidades e menos higienista, é justamente nesse contexto. Se eu estou falando que eu alterei a várzea, eu retirei mata ciliar, eu retirei mata galeria, eu reduzi a capacidade de infiltração da água no solo e, portanto, eu transformei a cidade inteira nisso. Eu transformei a cidade numa várzea. A área de alagamento possível para esse canal agora não será apenas o seu leito maior, não será apenas a sua planície de inundação, mas sim a área de alagamento da cidade será basicamente todo o seu entorno. E, a partir desse momento, eu tenho uma alteração tão expressiva da nossa várzea, uma alteração, inclusive, do relevo local que facilita, que potencializa, que induz as inundações urbanas. Agora eu vou mostrar para vocês, já que no nosso DNA está a gravação em loco, algumas imagens super importantes e muito recorrentes nas maiores cidades brasileiras. Pessoal, recentemente a gente saiu aqui em Belo Horizonte para fazer gravações que poderiam ser em Belo Horizonte, poderiam ser no Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, Curitiba, em qualquer grande cidade brasileira, porque o nosso padrão é basicamente o mesmo. Recentemente, portanto, estivemos aqui circulando naquele campinho de futebol de várzea que eu citei para vocês, como vocês podem observar na imagem aqui. Nós estamos às margens do Rio das Velhas, onde um dos principais rios que passam pela cidade de Belo Horizonte, que é o Ribeirão Arrudas, acaba desaguando também. E aí a gente mostrou uma alternativa interessante, que é lá na barragem Santa Lúcia, uma proposta de um psinão também. Além disso, nesse show de imagens que a gente está mostrando aqui nesse vídeo para vocês, nós também evidenciamos o papel da canalização dos rios e o aumento da vazão a partir da canalização desses rios. Como vocês podem observar, a vazão realmente ampliando muito. Imagina que a cidade de Belo Horizonte tem uma mancha urbana muito extensa, super horizontalizada, o volume de água que se desloca, que se direciona para a calha do Ribeirão Arrudas é gigantesco e a canalização tem essa capacidade de aumentar drasticamente a vazão do rio conforme ele é continuadamente canalizado. O aprofundamento dos canais é uma estratégia super comum aqui no Brasil a partir de um planejamento urbano muito inadequado, diga-se de passagem. Quanto mais profundo o canal de um rio é, maior em tese seria a quantidade de água que ele estoca, porém, com a horizontalização das cidades, essa água vai ter que se deslocar para algum lugar. Então, em Belo Horizonte, a gente aprofundou o canal do Ribeirão Arrudas e, portanto, a gente periferizou os grandes problemas com as inundações aqui na nossa cidade, aqui na capital mineira. E, por fim, eu vou mostrar dois exemplos para vocês como que a opinião pública pode sofrer essa interferência por parte de projetos do Estado. Nós criamos aqui em Belo Horizonte o Boulevard Arrudas, nós encaixotamos o Ribeirão Arrudas e, portanto, fica mais difícil de promover essas inundações aqui nas porções centrais. Mas, como eu disse, a gente acaba periferizando tudo isso. E, além disso, nós criamos em várias das ruas e várias das avenidas aqui os rios encaixotados. Se você observar na sua cidade, em vários momentos você vai observar que o sistema de arruamento é cheio, é carregado de curvas, seguindo novamente o leito dos rios e colocando a GoPro, o resultado que a gente viu foi esse que você está observando na tela. Os rios encaixotados são ainda piores que os rios canalizados. O planejamento urbano foi tão inadequado no país que a gente acabou suprimindo a força das bacias hidrográficas nas grandes cidades. É isso aí. Dentre as buscas pelas soluções às inundações em áreas urbanas, eis que encontramos aqui uma verdadeira chacota. Ou seja, evite estacionar nesse local em caso de fôr forte. Se chover, corra. Até que ponto vai a ironia do poder público para nós, cidadãos? Fica a dica aí. Choveu, vaza. Cidades importantes mundialmente como Seul já vêm observando a descanalização de rios que seria um processo muito mais adequado tanto do ponto de vista higienista quanto do ponto de vista humanitário para a população que vive nas grandes cidades. Agora, eu vou mostrar para vocês alguns últimos detalhes sobre o processo não apenas de canalização, mas também das inundações urbanas nas grandes cidades. Então é isso, pessoal. Esse tema é muito importante para o desenvolvimento das cidades em nosso país. Se você quiser entender mais ainda sobre isso, nós fizemos um vídeo no nosso querido Blá Blá Logia sobre os rios encaixotados. Falamos bastante sobre o papel do carrocentrismo no planejamento urbano em nosso país. Falamos bastante sobre a canalização. Demos bastante exemplo sobre a formação da cidade de São Paulo também. Então fique ligado no nosso vídeo que está sendo indicado aqui agora na tela para vocês lá no Blá Blá Logia chama Rios e Encaixotados. Os prejuízos somados foram estimados recentemente pela Faculdade de Economia e Administração da USP e chegam apenas na cidade de São Paulo a 762 milhões de reais anualmente. Então com isso a gente encerra esse vídeo mas eu tenho certeza que vocês vão deixar aqui na descrição pedidos para a gente fazer um vídeo especificamente sobre soluções para as inundações urbanas sobre mais causas das inundações urbanas e se você gostou desse vídeo não deixe de sentar o dedo no joinha clicar no sininho para ativar as notificações e também para você que é professor a gente deixou toda a descrição as referências bibliográficas para você preparar uma aula com maior qualidade também. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima!